Essa é a prática de microcontroladores, a prática dos semáforos. Primeiramente, a gente vai compilar o código na IDM pela ABX. Depois que o código compilado, a gente carrega o programa no PIC, usando o Simu IDE, e aperta o botão de simulação, e a gente pode ver que o semáforo dos carros, eles ficam piscando, enquanto o semáforo dos pedestres fica vermelho, o LED, né? Aí, depois que você aperta o botão, onde tem um registro pull down, o que vai acontecer? O display vai disparar, vai contar de 1 até 9, o semáforo dos carros fica vermelho, enquanto o semáforo dos pedestres fica verde. Aí, após esse display terminar de contar, o semáforo dos carros volta ao normal, piscando todos os LEDs, e o semáforo dos pedestres fica vermelho. Então, vamos lá. Até a próxima. Obrigado.